Com 21 vereadores já empossados, os trabalhos já estão aquecidos na Câmara Municipal de Nova Friburgo. E na tarde de hoje, foi apresentado, para que todos façam uma análise, o novo regimento interno que promete deixar a Casa Legislativa mais dinâmica. O estudo realizado pelo vereador professor Pierre, com o apoio de advogados, outros parlamentares e da presidência, atualiza mais de 25 anos do Legislativo, do funcionamento das sessões e de toda a Casa, tornando o processo democrático mais moderno e dinâmico. Amplia ainda a participação da população, que terá mais acesso aos projetos e ao que o seu representante propõe em plenário. A Câmara de Vereadores se abre para que projetos oriundos da população sejam apresentados com maior regularização. Isso foi, eu tenho que destacar, que foi uma criação de uma resolução através do vereador Cláudio Damião, depois regulamentada pelo vereador Gabriel Mafor, e que agora o regimento interno abraça essas propostas e otimiza essa atuação participativa da comunidade. Principalmente também através da questão das reuniões das comissões permanentes da Câmara. Com mais de 100 páginas, o material deve pautar uma nova maneira de trabalho para essa gestão. A participação nas comissões ganha maior importância e o tramitar dos projetos também promete ser acelerado. A proposta, que foi baseada em outras casas, como a LERJ, no regimento do Congresso, é resultado de meses de trabalho e chega a casa para análise e participação de todos os vereadores que, na tarde de hoje, puderam conhecer um pouco mais do que se propõe. O regimento está colocando de uma forma tal que a obrigatoriedade dos vereadores se organizarem em reuniões, chamarem a população a participar, a associação de moradores, os secretários, de modo que a cidade possa avançar em propostas e melhorias para a nossa comunidade. O momento agora é de estudo para os parlamentares e de levar à população uma nova imagem do trabalho dos políticos. O regimento vai mudar para melhorar da forma que a gente chega à casa do cidadão. A gente, através do rádio, através das imagens da TV principalmente, e hoje, com a tecnologia que nós temos aí nas mídias, a gente vai chegar através da população, nas residências da população, de uma maneira muito mais suave, muito mais respeitosa e, acima de tudo, muito mais dinâmica.